Se é o Senhor meu Deus, se é pra mim, óh, 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 óh! Aleluia! Aleluia! Onde é o Brasil? Confereço a ti, meu Deus Pra reconhecer o Brasil Onde é que o Deus? Quero te adorar Vem ganhar dinheiro, não vou deixar Quero te alegrar Mesmo sem dinheiro me faltar A vitória vem Meu privado é o Brasil Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça E ainda que eu não mereça Te és fiel, Senhor E ainda que eu não mereça Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL